Aumentando o seu conhecimento, possuímos aqui um motor da linha Volkswagen e eu irei mostrar para vocês como remover essa vela de ignição. Primeiro passo, antes da remoção da vela de ignição, nós temos que soprar um ar aqui para tirar toda a sujeira que está em volta da vela. Se você não tiver compressor, pode pegar um canudinho refrigerante e soprar o ar mesmo com a boca, beleza? Então essa parte tem que estar limpa. Então nós já sopramos o arzinho comprimido aqui para estar bem limpinho aqui para vocês. Ele está bem limpinho aqui, certo? Então um ar comprimido no compressor ou um canudo refrigerante, só para um ar. Próximo passo é saber qual é a chave que eu vou usar para remover essa vela. No nosso caso, a chave em particular é a chave 21. Então a chave 21 é a chave mais usada para esse salvado maior. Para esse salvado menor, geralmente é a chave 16. Então a nossa piscina, a chave mais usada é 21 e 16 milímetros. Vou usar essa aqui nesse cabo de força, porque a chave aqui é boa porque ela encosta a vela certinho lá, evitando a quebra dessa alumina da vela, que é a cerâmica da vela, essa parte branca da vela. Vou colocar a chave aqui nos conformes. Colocar o nosso cabo de força. E agora aqui vem mais uma dica. Vou caixar nessa posição, para puxar então contra meu corpo, nessa posição e não nessa. Aqui eu tenho menos sensibilidade, aqui eu tenho mais sensibilidade. Com essa mão aqui eu vou empurrar o polegar, enquanto a chave para baixo, vou travar aqui, mantendo aqui um ângulo perfeito, um ângulo de 90 graus, perfeito. Se inclinar assim, você pode quebrar, espanar a vela e tudo mais, certinho. 90 graus, força para cá, o polegar aqui fechei. E agora eu vou puxar. Para tirar o torque, basta apenas 90 graus, movimento da alavanca até o braço, 90 graus é o suficiente. 90 graus, eu removi o torque da vela. Tiro o torque então de todas as velas, perfeito? Vou fazer só dessa aqui para vocês entenderem. Deixando todas as velas, limpo todas as velas para tirar as velas. Pronto isso então, eu pego essa mangueira aqui da nossa NGK, mangueirinha aqui bacaninha, vermelhinha, bonitinha, NGK, essa mangueira tem um diâmetro aqui e outro diâmetro aqui. Esse é o menor, usado para motocicleta, geral, e esse é o maior para velas automotivas. Então vou colocar a mangueira aqui, NGK, empurrei, e aqui ó, após apertar a mangueira contra a vela, que é novinha, durinha, eu vou tirar suave. Então vou para a mangueira, olha que bacana, e a vela vai sair suave. Com isso eu tiro a vela de boa, não importa se o motor é 8 ou 16, válvulas ou se a motocicleta seria uma 150 ou uma twisteira, 250, não importa, eu tiro na manha. Olha isso aí, agora a vela vai dar um diagnóstico para nós do estado do motor, está queimando óleo, sem suíça rica, pobre, assim em sua mente. Na onde eu colocar a vela, eu uso a mangueira de novo e vou colocar aqui dentro de na vela. Por que a mangueira? Porque eu tenho certeza que vai entrar suave e não tem como espanar a rosca do cabeçote. Levando em consideração que na General Moto é comum pela inclinação, às vezes ajudando a espanar a rosca do cabeçote. E vou apertar aqui na mangueira até não vá mais, para depois então eu colocar a nossa chave e aí ter a opção então de usar o aperto angular ou usar o nosso Tor químico. Qualquer dúvida, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo, se não for inscrito, se inscreva. E não esqueça daquele like maroto, valeu amigo!